Bora parceada! Vamos comemorar, Leandro! Porra! Vamos comemorar! É que na vida a gente trampa, mas também tem que fazer o corre-louco! Se a piscina é cara, tem que pegar a piscina! Vem cá, todo mundo aqui! Lomba, Duca, todo mundo! Deixa o próximo aqui! Deixa uma coisa! Coisa, coisa! Vai, vai, vai! Estourou! Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Tomou, mãe! O celular! Era um pote! Que preocupação! É aquecida! É aquecida! É aquecidinha! É aquecida! É aquecida! É aquecida! Eu tô sentindo minha perna! Eu tô sentindo minha perna! Foi maldade! Vamos, rapaziada! Vamos embora! Bom dia! Bom dia, rapaziada! Nossa, acabei de acordar! Acordei tarde hoje! Agora é de dia! Dá pra vocês verem melhor e ter noção da nossa cobertura aqui! Nossa piscina! A nossa vista! Magnífica! Aqui de cima! A praia! Logo ali, ó! Logo ali tá a praia já! E mano! Olha o meu deus! Segura essa câmera! Pelo amor deus! Seguinte, gente! Então, ó! Vou mostrar o que que tá acontecendo! O que que aconteceu! Ontem à noite a gente comeu pizza! É... A gente pediu pizza e tal! Ficamos jogando videogame! Ficamos curtindo! Tá ligado? Ainda tem mais dois, três dias pra gente ficar aqui, ó! Inclusive, ali tá a caixa da pizza e tal! E aqui, ó! A casa, né? Vocês já viram? Ah! Seus fofoqueiros! Safado! Bandido! Ah! Mas o nosso... Como se ninguém tivesse visto, né? Eu adoro! Então, ó! Ele vai tomar um gold bike! Se ele levar um gold bike, o que você tem que fazer? Eu dou um pique sem real! Tu não me assicou meu creme, um sabonete... Quer! Você dá sem real se fazer um gold bike agora? Toma! Olha lá! Filma lá! Não fez! Ficou! Ficou! Parece que vai virar! Fala! Fala! Fala, vou fazer agora! Fala! Mano, os cara, rapaziada, tá jogando em videogame, tá de bolomba? Vai rolar um churrasquinho hoje, velho! Só querer! Só pegar? Só querer, filho! Só querer? E aí, boto! Bora? Mano, eu acho que hoje eu pago a carne, então, tá? Ah, tava na hora? Morou, então! Paga o churrasco hoje, então. Então, mano, ó, aqui fora, rapaziada, tem churrasqueiro, ó, tem tudo aqui bonitinho, tá ligado? Ó, que bonito. Mano, essa cobertura aqui é top, velho. Olha isso, mano. Meu Deus, olha isso. Que coisa, olha a vista que a gente tem da cidade, rapaziada, de verdade. Tá muito top. Então, ó, seguinte, eu vou pegar, vou pedir pro Lama comprar carne pra gente começar um churrasco bem da hora aqui, fechou? Então é isso, mano, bora. E quem que vai entrar na piscina hoje já é? Aê. Nossa, que alegria, ganhou. É isso aí, alegria, ganhou. Bom, rapaziada, é o seguinte, ó, agora tá todo mundo aqui reunido, certo? E a gente vai fazer um mega churrasco, e ó, Lombardi, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, mil reais dá pra comprar? E mil reais de carne, e eu quero pegar 300 reais de refrigerante. Quer cerveja, Lu? Quer? Ó, então, 100, 200, 300 reais de cerveja pro duro. Ih, ó, tem muita brilha. 300 reais de cerveja? Capioca e p***. Quer botar alguma coisa? Tá na p***. Não. Então, Lombardi, vai lá, pra fazer a boa. Opa, fechou. Bora. Então, bora, rapaziada. Bora? Quer cobertura com botu? Botu safado, botão danado, botão um chifruto do caralho. Vambora, vem pro nós. Vem pro caminho e te explico. Vambora, compra o curso. Ó, rapaziada, churrasco e um chimarrão. O Lombardi foi lá comprar. Tem bastante carne aqui. Vamos começar um churrasco. Uhul! Yes! Ah, mano, tá muito boa essa vida. Tá da hora? Quero até agradecer o que você tá proporcionando isso. Pô, tamo junto, moleque. E aí, mano? Pra no Pará não tem essas coisas. Não tem essas coisas, não? Nossa, é de suco, f***. E o que é? Bom, rapaziada, estamos aqui no churrascão. O Bruno Bard também colou aqui. Bard, peguei esse churrasco aqui. Fica à vontade, casa é sua. Carne, eu tô pagando tudo. É, boto? O que você põe, meu? Vou pegar só um pedacinho. Ah, tá. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Eu achei que ele não ia me deixar, Leandro. Sério? Ele quer que eu volte. Pelo jeito, ele quer que eu volte. Ele quer que você volte pra... Sério? Não de mim? Não, jamais. Eu nunca fiz isso. Pega um pedacinho. Aí, Leandro. Tá boa. Mãe, só uma maldeira e uma ruim. Não, mas isso daí é passado, Zé Bruno. Vai cortar minha boca essa vaca. Não, eu adoro na montanha. Leandro, de verdade, mano. Vai tá aproveitando lá a pôr-verdula. Vou até fazer um churrasquinho nervoso. Ó, pãozinho de alho, isso aí, rapaziada. Como é que é só? Lomba ou o Bruno? Eu, né? Opa. É isso aí, tá boa. Sério, foi o bar? Tá bem. O pãozinho, né? O pãozinho feio. Olha que é essa pôr-verdula. Nossa, olha só pra mim, o que saiu. É igual churrasco aí. Estou muito calmo. Ah, não, meu. Nem atende, mano. O quê? Vai estragar o fim de semana. Você tá atendo? Mas tem que atender, mano. Senão ele vai ficar na minha cola. Peraí, Du. Peraí, Du. Peraí. Alô? Qual é, meu compadre? E aí, parceiro? E aí? De boa? Porra, parceiro. Agora você quer me chamar de parceiro, irmão? Ué, o que aconteceu? Tá tirando... Tá tirando com a minha cara mesmo, hein? Por quê? Tava com a minha cara mesmo, hein? Ó, de rolezinho, balneário, cobertura... Ué? Como você sabe ter cobertura aqui, balneário? Ah, tu não tá ligado na caminhada, né, meu parceiro? Oxi... Eu sei de tudo. Ei, 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 não é oxi nada. Nós combinamos dia 10. Dia 10. Passou. É. Aí tu vem tirar onda, mano. Não. Vem tirar onda, a cobertura. Eu ia vir pro balneário dia 10, só que daí tava chovendo muito, ainda tinha que fazer uns negócios. Eu não vim mais. Eu tô em balneário. Você tá em balneário? Como é que assim você tá em balneário? Porque você quer saber demais. Quem tem que saber onde você tá sou eu, não você saber onde eu tô, meu parceiro. Não, é porque... É porque eu preciso acertar lá a parada que você, né? Ah, mas nós vamos acertar mesmo. Não é mais dias, agora é a hora. Tá ligado? Isso aqui é hoje? Agora é a hora. É hoje, não tem erro. Não, é que eu vou pegar uma grana dia 1. Não tem como... Pitbull já tá na área. Pitbull já tá na área atrás de ti, negão. Já era pra ti. Não, não pode ser dia 1? Dia 1, mano. Vamos agora pra trabalhar aí. Dia 1, dia 10, ó. É dia 10, pro mercado dia 10, mês passado. Vou boscando. Tá achando que o quê? Vai vender susto pra mim agora, parceiro? Não, tá suave. Mas como que eu encontro você, então? Nós preocuparamos com o quê? Eu não te encontro. Tá ligado? Tá, foda-se. Tá ligado, hein? Você não tá ligado, hein? É, mas... Você quer ficar tirando onda do cara, mano? Aí fica em cobertura, tirando... Tô ligado, tô ligado nessa BMzinha aí que você tá tirando onda aí, hein? Tô ligado, mano. Não, não sei se sabe o que eu tô... Não, relaxa. Eu tô com a grana, pai. Eu vou te pagar hoje à noite, sei lá. Na hora que você quiser me encontrar, eu tô com o dinheiro, eu vou te pagar. E já era e morre essa situação, não é verdade? Eu tô até com o Boto aqui. Tá com o Boto, caralho? É o Renato, amigo. O Boto, meu. Bota no meu lado, seu dia. Se não ficar fanguando, quem tá te botando em fria, é escorfinho, caralho. Tá ligado? É, porque... O cara tá tirando, já. O Boto? Não, não fala que eu tô junto, não fala que eu tô junto. Não, é porque ele tá junto comigo. É que é turístico, Boto? Tá com o Lombardi também. Ô, tá ligado? O cara aqui é o Zé Ruela, mano. Eu vou te... Fica com a dor, eu vou te ensinar, tá aí, mano. Tem dinheiro, cara, que eu sentar com o cara... Você que foi do Lodge pra vir pra cá, tem que pagar todos os negócios. Mas você tá gastando também? Não, eu também. Tá, irmão. Mas tá suave, né? Tá na cobertura, tá geral. Tá com o Bruno Bar. Não, eu não sei o Bruno Bar, mas você não quer saber de ninguém. Eu tô ligado onde o Bruno Bar mora, eu tô ligado onde o Boto mora. Eu tô ligado onde o Boto mora, eu tô ligado onde o Boto mora. Eu sei a caminhada de cada um de vocês, meu parceiro. Eu passo a frente de vocês. Aí, ó, até assim, meu irmão. Escreveu, não leu, tiro com o meu, tá ligado? Tá, não. Eu tô com o dinheiro pra te pagar, a gente vai resolver a situação e ninguém fala mais com ninguém, tá suave, tá ligado? Fechou, é assim que eu gosto. De noite a gente vai falar em tudo. Fechou. Fechou, fechou. Viado. 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 Viado, que tá engasgado. Eu também não tinha nada verifício. Mas não tem problema, rapaziada. Agora vamos conversar com todo mundo. Esse dinheiro que eu tô usando é dele? Só que eu ia pegar um dinheiro dia 1, eu não tenho dinheiro pra pagar ele total. E vocês ficam pegando meu dinheiro e sumindo com meu dinheiro, o que é que se eu... Não tenho nada, não tenho nada aqui. Você roubou meu dinheiro, você pegou uns 500 reais lá. Será que eu vou pegar? E você também. Agora eu quero botar no nosso, mano. Tudo que você pegou devolve, mano, na moral. Eu tenho uma coisa pra te falar. Ahn. Vou falar, Duto. Vou falar. O que? O dinheiro na balada, o dinheiro era teu, filho. O que? O dinheiro que não ia gastar na balada, você comeu o dinheiro, filho da puta? Você falou que não podia usar junto? Meu Deus do céu, cara. Ficou 3, 4 mil, você desceu um monte de combo lá? E o que que tem meu dinheiro? Você falou que ele tava sobrando? Você vai pagar, viado. Não vai pagar nada? Fica louco. Não, você falou que ele tava junto. Ele tava junto, você falou que ia pagar pra mim. Não dá conta de dinheiro. Ferrou. Ahnão, mano, na moral. Não, vai ter que sair do apartamento, então. Porque aqui é 2 mil reais por dia. Ficou ontem, hoje foi 2 mil. Meu Deus do céu. Eu não sabia que ele ia me cobrar agora. Você tem dinheiro pra emprestar, Barco? Bora aí. Mano, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Eu vou embora, tchau. Bora aí. Agora você tá junto com nós, mano. Na moral. Ahnão. Só vim me chamar. O dinheiro da cobertura é o dinheiro do cara. Quem tá aqui tá junto. Vocês também, mano. Corretor e ainda tô com a gente que explodê. Vocês também. Uma segunda. Mas eu tenho dinheiro pra pagar ele, viado. Por isso que eles chamaram nós, né, mano? Por isso que convidaram a gente pra ninguém? Por isso que eu tava a noite todo bebendo whisky. Cozada tudo ali. Como se não houvesse amanhã. Ele comprou whisky, comprou dinheiro? Mano, velho. Onde é que ficou? O Red? Pera, eu comprei pra nós. O churrasco. Mas só ele bebeu. Não. Olha aí. Mara, o frutinho, cara. Eu não sabia que ele ia cobrar agora. Mano, eu não sabia que ele ia cobrar agora. Mano, os caras gastaram todo o dinheiro, velho. Eu fiquei dando dinheiro pros caras também, velho. O Du comprou whisky, velho. Comprou. Foi um Red aí, ó. Tem a champanhe aqui, ó. Champanhe, Red. Olha aí, ó. Tanto de latinha de cerveja. O Du bigou tudo isso? Pô, mano, não tem mais dinheiro. Do cachaceiro, velho. Não, mas calma. Não tá tudo perdido. Eu tenho dinheiro. Sim. Mas não agora. Eu vou ter que devolver o... Mano, cabinei o dinheiro. Mano, olha se a gente pegasse dinheiro, velho. Eu escondi dinheiro pra toda casa. Ó. Eu vou pegar todo o dinheiro que eu escondi pela casa. Que é meu parque. O amigo do Boto jogou até dinheiro pela janela, velho. Jogou R$ 400 pela janela, filha da mãe. Vesgo, né? Também, velho. Mas calma. Eu vou pegar, rapaziada. Mano, e o cara sabe onde tá, velho. Mano, é, velho. Ele sabe o... Ele sabe o que já tá na cobertura. Ele falou... Ele falou que sabe que eu tô de BMW. Ele sabe tudo isso, filha da mãe. Como, velho? Ó, seguinte. O que que ele vai fazer? Rapaziada, me ajuda a resolver isso. Eu tenho a grana pra devolver. Eu vou devolver o que eu tenho agora. Não, mas tu não tem a grana completa. Tu tem uma parte. É, uma parte. Ele não vai querer só uma parte, velho. Será, velho? Será mesmo? Chama os caras e me entrarem no carro e bora voltar pra Londrina. Mano, você pensa. Se eu voltar pra Londrina, vai atrás de Londrina. Eu vou devolver o dinheiro que eu tenho aqui. Eu acho que eu gastei uns 80 mil a mais. Caradinha. 80 mil a mais? Tá, meu preço se vendeu. Tem um pouco... Tem um pouco atrás daquele quadro. Tem um pouco no meu guarda-roupa. Deixa no quadro, velho. Guarda no teu quadro. Tem um botão. Não, se o botão ficar pegando meu dinheiro, ele tá ferrado. Tá aqui. Tá aqui. Deixa aqui. Deixa aqui. É só o segredo nosso, tá? Não deixa ele descobrir. Não, não sabe. Tem mais lá no meu guarda-roupa também. É o seguinte, rapaziada. Sai um pouco do controle, mas calma. Tá suave. Eu tô com a grana, tá? Ele falou que vai me encontrar. Eu vou esperar ele me encontrar então. Melhor coisa. E se tu fizer um empréstimo? Não, mas eu tenho. Não, mas tu tem só uma parte, Bruno. É, eu tenho uma parte. Ele não vai aceitar, mas se tu chegar com a metade do dinheiro lá, ele vai pra cima de ti, mano. Mas eu não vou deixar ele contar. Eu vou dar o dinheiro de você ir correndo. Então acho que é. Mas ele vai me encontrar. Então o segredo... Esses caras que é agiota, mano. Ele sabe botar tanto na mão dele. Ele vai saber que não tem tudo, velho. O cara sabe o tanto de dinheiro, mano. A gente tem que sempre encarar com o dinheiro, porque ele pode encontrar a gente em qualquer momento. Fechou? Mano, é isso. Eu vou me proteger. Eu vou ligar... Qualquer coisa eu vou ligar pra algum amigo polícia aqui de balneário dos caras. Pra ficar com nós. Você pede pro Renato. O que? Dinheiro? Dinheiro do pessoal do Renato. Ele não vai emprestar nem ferrando. Ainda mais se eu ligar pra ele, de nada ligar pra ele, ele não vai emprestar nem ferrando. Mas, mano, vai dar certo. Vai dar certo, rapaziada. Mano, o bagulho agora ficou muito sério. E tá, juro, saindo do controle. Não sabia que eu ia ter que pagar esse dinheiro agora. Fudeu.